O Palmeiras foi o melhor e também o maior no Clássico do Morumbi e no campo se multiplicou, atacando o tempo todo. No Corinthians, só deu Ronaldo. Ele não conseguiu salvar a equipe, mas evitou o pior com uma defesa atrás da outra. Chance de gol, o Corinthians só teve uma. Foi nesta cabeçada de Elias na trave. Bobagem logo depois fez o garoto em bu. Ele já havia recebido o cartão amarelo e acabou expulso pelo juiz Márcio Rezende. Com um jogador a mais, o Palmeiras justificou toda a sua fama neste ataque pela direita. João Luiz cruzou e Edmundo de primeira fez um golaço. 1 a 0. Com velocidade e habilidade, o Palmeiras mostrou o futebol que a torcida queria. Até chegar ao segundo gol, Daniel fez a jogada e pegou a sobra. Um chute sem defesa para Ronaldo. Palmeiras 2 a 0. Num clássico em que tudo deu certo para o Palmeiras, até zagueiro teve chance. Edinho Baiano foi para o ataque e quase fez um golaço por cobertura. Os jogadores do Palmeiras deixaram o campo em festa, mas certos também de que é preciso evitar a empolgação que vem da arquibancada. Ueste do Palmeiras, também de que o Palmeiras esteja fazer um golaço por cobertura. Tchau, tchau.